Fumo de rola Tem pra vender quem quer comprar Pede o moleque e a litro encanela Moleque sai daqui e me deixa trabalhar Fizer saiu correndo pra feira dos pássaros E foi passe voando pra todo lugar Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá Tinha uma vintinha no canto da rua Onde o mangueiro ia se animar Tomar uma bicada com o lambo assado E olhar pra Maria do Juá E olhar pra Maria do Juá